Eu vivo feliz nesse mundo, porque tenho a minha mãezinha Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde pra minha velhinha Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde pra minha velhinha Oh mamãe, se você está me ouvindo agora Essa balsinha bonita que fiz, mamãe, ofereço a senhora Essa balsinha bonita que fiz, mamãe, ofereço a senhora Eu sei que ela vive pensando onde ando, filho e o seu Mamãe, se você está me ouvindo, eu vivo feliz com as graças de Deus Oh mamãe, se você está me ouvindo, eu vivo feliz com as graças de Deus Oh mamãe, se você está me ouvindo agora Essa balsinha bonita que fiz, mamãe, ofereço a senhora Essa balsinha bonita que fiz, mamãe, ofereço a senhora Eu sei que ela vive pensando onde ando, filho e o seu Mamãe, se você está me ouvindo, eu vivo feliz com as graças de Deus Oh mamãe, se você está me ouvindo, eu vivo feliz com as graças de Deus Oh mamãe, se você está me ouvindo, eu vivo feliz com as graças de Deus Oh mamãe, se você está me ouvindo agora Oh mamãe, se você está me ouvindo, eu vivo feliz com as graças de Deus Oh mamãe, se você está me ouvindo, eu vivo feliz com as graças de Deus Amém.